A CIDADE NO BRASIL É uma honra muito grande, Marechal Rondon. Vida pouco comum é a minha, com certeza. Dediquei minha vida inteira à causa indígena. Eu não os vejo como eles, eu os vejo como nós. Foi o apelido que os índios te deram, não foi? Grande chefe. Pagmedira. Pagmedira. Querida Chiquita, chegamos com um telégrafo em Corumbá. A fronteira oeste finalmente faz parte do Brasil. Fomos muito felizes, ela e eu. E senhor, tem uma mulher? Não exatamente. Nós somos desquitados. Você não é novo, ainda pode refazer a vida. Toda guerra tem dois lados, e os dois acham que tem razão. Um homem de paz, escolher o exército como profissão? O exército deve servir à manutenção da paz. Olhem para ele. Ele está olhando para vocês. Morrer, se preciso for. Matar, nunca. Pagmedira. Morrer, 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 morrer Obrigado.